ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia investiga assassinato de adolescente que ia para a igreja no Valparaíso, zona leste da capital. Homem acusado de ser pistoleiro de facção criminosa, preso no Piauí, usava identidade falsa. Eleições 2018, saiba quem são os candidatos ao governo e ao Senado e como foram as convenções partidárias realizadas no fim de semana. Começa a campanha de vacinação contra a paralisia infantil nas unidades de saúde. E no esporte, Manaus vai receber Brasil e Holanda no vôlei masculino ainda este mês. O Jornal em Tempo já começou. Olá, boa noite. Um adolescente de 16 anos foi assassinado a pedradas e pauladas no Valparaíso, bairro da zona leste de Manaus. Ele ia para a igreja, segundo a família, e teria sido confundido com um bandido da área. A notícia chegou por um áudio de celular. Para mim não está sendo um bom dia. Essa foto desse rapaz aí em cima é do meu milteado. Ele estava desaparecido e foi assassinado ontem. Levaram o celular dele. Foi morto covardemente. Um homem indignado é investigador da polícia, padrasto da vítima. Em um outro áudio, um colega de farda lamenta que os bandidos estejam atacando familiares de policiais. Nós não podemos aceitar isso. É que ponto chegou, hein? Eu venho sempre comentando que estão brincando de fazer polícia nesse estado. Porque brincar de fazer arrastão, de não levar uma polícia séria, de não fazer um trabalho investigativo técnico, é isso que dá. Cayube de Carvalho Oliveira tinha 16 anos e estudava no Colégio Militar, no Grande Vitória, zona leste de Manaus. Aos domingos, frequentava essa igreja na rua Nova Esperança, Jorge Teixeira. Mas ontem não conseguiu chegar ao local por causa da ação violenta de bandidos. De acordo com a família, o jovem estava a caminho da igreja quando foi surpreendido por criminosos nessa área de mata da rua Paranacaxi do Valparaíso. Foi por volta das 18h30. Ainda segundo familiares, a vítima foi confundida com um bandido. Foi aí que ele foi linchado, apedradas e pauladas. Dele ainda foi levado um relógio e também um celular. Aqui nessa área de Igarapé, a gente pode ver ainda o registro do crime naqueles pedaços de madeira, com muito sangue. Foi apedrejado, ele foi zoteado, está deformado de tanto bater em nele. Não tinha condição nem de defesa, não deram nem defesa para ele. Além de roubarem ele, fizeram o que fizeram com ele. No velório, familiares e amigos não acreditavam na forma violenta como o jovem foi assassinado. Ele estava encaminhado a vir para o culto, estava vindo para a igreja. Assassinaram um jovem de 16 anos, colocaram ele como culpado. Nós queremos justiça. A polícia investiga o caso. Segundo a família, Caiobe tinha o sonho de ser militar. Que sociedade que nós vivemos? É aceitar isso aí? Não existe isso aí. Cadê a segurança? Cadê as coisas? As pessoas sabem que é perigoso. Cadê o governador, quem quer que seja para tomar uma atitude? Não tem. Uma hora dessa, todos se esquivam. É triste e revoltante, né? E o suspeito de ser pistoleiro de uma facção criminosa aqui no estado, preso no Piauí, usava a identidade falsa. Ele era procurado desde maio. Três anos, foi condenado pela morte de pelo menos 12 pessoas. Ele estava foragido do sistema prisional do Amazonas desde maio deste ano. Alexandre foi localizado fora do estado, depois de um mês de investigações. Demandou um tempo aí, praticamente um mês, em cima da questão dos veículos que estavam aumentando o roubo de alguns tipos de veículos para serem usados nos crimes de execução e de assaltos na cidade de Manaus. Alexandre procurava levar a vida acima de qualquer suspeita. Ele, no momento da prisão, voltava de uma atividade física. Ele entrou na cidade piauiense utilizando documentos falsos. A polícia, inclusive, investiga quem possa ter fornecido essa documentação ao foragido. A pessoa que auxiliou, deixou na sua casa, prestou auxílio material, entrava em comunicação, comprava chip de celular, todas essas pessoas estão sendo identificadas e todas vão ser presas e indiciadas por organização criminosa. Todas elas. O foragido confessou a autoria de pelo menos 12 homicídios, todos relacionados à disputa pelo tráfico de drogas. Começaram hoje as obras de reparos na pista de pousos e decolagens do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus. Cinco empresas aéreas vão remanejar os voos. Quem tiver voos marcados até dezembro deste ano deve procurar as companhias. Os serviços fazem parte de um plano de segurança preventiva. Daqui a pouco, quem são os candidatos ao governo e ao Senado escolhidos pelos partidos nas convenções do fim de semana? A gente volta já. A gente volta já. A gente volta já. A gente volta já. Obrigado.